Meu nome completo é Val Misley Alves dos Santos, porém eu sou pouco conhecido pelo meu nome. Meu nome de conhecido é Milei, é um apelido desde a infância. Então, é o meu nome conhecido, é Milei, foi o nome que eu me candidatei como Milei. Eu tenho 35 anos, sou casado. Meu nível de escolaridade é superior completo, eu sou formado pelo Instituto Federal, em licenciatura em Química. Você é natural de que cidade? Eu sou de Cáceres, no estado de Mato Grosso mesmo. Moro em Primavera há 22 anos. O que é o direito de vereador de Primavera de mais de quantos anos? Com 466 anos. Olha, através de um trabalho voluntário que eu presto ali na minha comunidade, como membro do Conselho de Saúde, né? Foi através do Conselho de Saúde que eu fui convidado a sair candidato. Eu já era filiado a um partido, a partir dali houve a movimentação para que eu me candidatasse. Eu acho que o maior desafio são as críticas. Quando a crítica é construtiva, ajuda a gente a melhorar. Agora, quando a crítica só vem mesmo para denegrir a imagem do político e do trabalho, acho que a pior coisa é a crítica. O trânsito em Primavera é um caso sério mesmo. Eu não acho que Primavera seja uma cidade que o trânsito, que as ruas, as avenidas sejam tão desorganizadas. E eu não acho que está faltando tanta sinalização. Falta algumas. Mas o que eu acho que é o principal em Primavera é a questão da educação no trânsito mesmo. Ela parte do motorista. E o problema é trabalhar em cima disso aí. É a iniciativa em cima da educação no trânsito. Fazer palestras, projetos em cima disso aí. Eu sou a favor porque aquele pessoal ali está muito próximo à Primavera. E eu acredito que 99% deles presta serviço na cidade e tem o seu consumo na cidade. Então é justo que eles tenham o benefício também da cidade. Eu acredito que é voltar ao processo de industrialização. Nós temos como exemplo a Mantiqueira e a Cargill e a Pioneer, que são três empresas que vieram para Primavera e trouxeram grande geração de emprego, tanto diretos como os indiretos. Trazendo a população para discussão, realizando audiências públicas e buscando cobrar mesmo dos órgãos responsáveis por isso, tipo o Procon e as próprias empresas que são responsáveis por isso. O Legislativo tem que ter um acesso bom com o Executivo e o Executivo com o Legislativo. Eu acho que o vereador, quando eleito, ele deve ficar do lado da população. Ele não tem que ficar defendendo o A ou o B, se é oposição ou situação. Eu acho que a oposição é bem-vinda, desde que seja uma oposição sem radicalismo. Não é porque eu tenho uma bandeira que eu vou ser contra tudo aquilo que o prefeito fazer. Não. Eu acredito que o vereador pós-eleito, ele tem que guardar a bandeira e trabalhar junto com o prefeito, que a maioria escolheu, e fazer um bom trabalho pela cidade. Eu analiso de forma ruim. Eu acho que Primavera, uma cidade que está nesse potencial, não deveria passar por isso. Eu acredito que Primavera tem muitas pessoas boas e qualificadas para ser prefeito da cidade, porém não se candidataram. Eu acredito que Primavera não merece passar pelo que está passando e que vamos ver o que vai acontecer aí, esperar o resultado do julgamento do TSE. Eu sou contra o projeto, porque nós já sabemos quem é o mais votado e se fosse antes das eleições, eu seria a favor do projeto. Se fosse também a partir de 2017, eu também seria a favor do projeto. O projeto é bom e ele acaba com a articulação. Porém, o momento não é o momento adequado, porque o projeto dá de entender que está beneficiando alguém, embora o autor não fez com essa intenção, mas dá de entender que está sendo alguém beneficiado com isso, porque já sabemos quem é o mais votado. Olha, eu, quando eu coloquei meu nome à disposição para ser candidato a vereador, eu me abri para todas as situações. Assim como os 15, eu me sinto também que, se for para ser presidente da Câmara, eu aceito, sei e garanto que vou fazer o melhor possível para representar essa casa. Eu acho que é um equívoco essa questão salarial. Eu acho que não se compara com classes, que são classes distintas. Eu acho que a função de um vereador é uma função diferenciada. O vereador, ele viaja, ele anda, ele é muito requisitado. Ele é muito requisitado. E é uma classe que, se ele não tiver uma remuneração suficiente, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. E eu acredito também que o salário não faz a idoneidade do político. Eu acho que o salário não quer dizer o caráter do político. O político ganhando bem ou mal, se ele tem um caráter, uma boa índole, ele vai fazer um bom trabalho. Agora, se ele não tem, ele pode não ganhar nada que, da mesma forma, vai ter corrupção igual. Eu acho que quanto mais representantes da cidade tiver, melhor. Eu, inclusive, sou a favor do projeto distrital, que a população tem mais representatividade. Quanto mais pessoas, mais representada a população será. Meu foco é a juventude e a saúde. Eu venho com um mote na confiança, inovação e respeito. Foi o mote da minha campanha. Porque a inovação, através da política mais jovem, mais dinâmica, eu acredito que a juventude tem uma parcela delas que está vulnerável à criminalidade. E se você trabalhar com projetos em cima dessa juventude, trazendo recursos e trazendo ocupações para eles, eles vão ser blindados de alguns meios de criminalidade que, às vezes, eles ficam na ociosidade, eles não têm o que fazer no período extraescola, então, acaba sendo aliciado pelo crime, pela marginalidade. A saúde. A saúde, porque, como eu era membro do Conselho de Saúde, eu sei de perto a necessidade que a cidade tem de ter uma atenção especial na saúde, principalmente nos bairros mais periféricos, que são os bairros mais populosos e que tem uma população de idosos que merecem uma atenção mais especial. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto